Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Yuri Ryuga, no vídeo de hoje vou trazer as melhores patadas do Facebook. Então já deixa seu like, se inscreva, e é nóis! O que você estava fazendo com o animal? Acariciando. Carice, estava falando com o cavalo. O amor não dá para entender. Nem o seu português. Caralho, sou merda, menino. Linda, vem me curar. Não sou médica. Nem linda. Passa seu MSN. Catitra a sulanesa roba ot. Otmaiu. Não, rotuíus. Vai encarar. Fala uma coisa que te dá água na boca. Bebedouro. Você tem manteiga? Não. Você tem manteiga? Já disse que não. Você tem manteiga? Não. Se você perguntar, mais uma vez te dou um tiro. Você tem uma arma? Não. E manteiga? Começou, vai, vai. Preciso de um gogly na cabeça e um antivírus no coração. E um photoshop na cara. Você consegue respirar debaixo d'água? Não. Nossa, que piranha estranha. Não. Vai correr. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.